Esmalte efeito diamante? Olha o que chegou pra mim, gente! Que coisa mais linda! Os esmaltes refletivos diamante da Hids! Vamos combinar que tá tudo muito lindo! Deixa eu testar o azul. Quando você coloca o flash, é aí que acontece a magia. Realmente parece que tem pequenos diamantinhos aqui dentro. Olha que coisa mais linda! Coloquei três camadas desse azul pra ficar bem brilhante. E eu me apaixonei muito. E aí, qual que eu testo agora?